Se a sua esfregona está quebrada e tem muito para usar, neste vídeo vou ensinar como consertar e usar até o fim Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo